Olá, bem-vindo a mais um podcast do Soja Brasil. Eu sou o Victor Faverin, editor do site do projeto Soja Brasil. Neste episódio, falaremos de um tema central à atividade do produtor rural, os fertilizantes. Para isso, recebemos em nosso estúdio a diretora da Campo Forte, Suzana Carvalho. A empresa faz parte da JBS e reutiliza os insumos orgânicos provenientes das atividades das empresas do grupo para produzir o seu adubo. Assim, coloca em prática o conceito da economia circular e envolve o agricultor no processo. Suzana, muito obrigado pela visita. Olá, Victor. É um prazer estar aqui neste podcast do Soja Brasil com você. Perfeito. Suzana, eu queria que você começasse a me falar um pouquinho sobre a sua história profissional, há quanto tempo você está no Brasil. Você é de Portugal, não é? Isso. Eu sou portuguesa, a minha formação sou engenheira agrónoma de formação, depois terei outras especializações. Cheguei no Brasil em 2009, comecia o de uma empresa espanhola, de uma multinacional chamada Fertiberia, também do segmento fertilizantes e entrei no grupo JBS em 2017 para tocar este projeto de fertilizantes dentro do grupo da JBS. Perfeito. E Suzana, falando especificamente dos fertilizantes, o Brasil é o líder mundial em produção de grãos quando a gente fala de agricultura em clima tropical. Estima-se que o país alimente cerca de um bilhão de pessoas ao redor do globo. Eu queria saber como uma empresa de fertilizantes se encaixa diante dessa complexa conjuntura. E qual o maior desafio da Campoforte? Respondendo à sua pergunta, a posição de destaque do Brasil na produção de grãos é realmente impressionante. E isso traz uma grande responsabilidade para empresas como a nossa, como a Campoforte, que somos produtores fertilizantes. E fertilizante tem um papel crucial em apoiar essa cadeia produtiva. Nosso maior desafio é garantir a disponibilidade de fertilizantes de alta qualidade, que sejam acessíveis aos produtores enquanto promovemos também práticas sustentáveis. Trabalhamos também, falando um pouquinho mais da Campoforte, porque você me desafiou a falar um pouco também sobre o desafio da nossa empresa, nós trabalhamos intensamente para inovar a nossa linha de produtos. Nós focamos na reutilização dos resíduos orgânicos gerados pelas atividades da JBS. Para além disso, nós adicionamos tecnologias que reduzem as perdas de nutrientes para o meio ambiente e potencializam os nutrientes. E assim, nós também temos propostas que auxiliam a reduzir a dependência das importações de fertilizantes, mas para além disso, reforçando sempre o conceito de economia circular, que é fundamental para a sustentabilidade no campo. Além disso, precisamos constantemente adaptar as nossas estratégias às variações de mercado e clima também que impactam diretamente a nossa atividade e a demanda e custo dos fertilizantes. A nossa meta é sempre estar um prazo à frente, é o desafio da nossa empresa, proporcionando soluções que aumentem a produtividade e sustentabilidade dos produtores rurais brasileiros. Perfeito, Suzana. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, então o país precisa também importar grande parte do que ele consome. Eu queria saber como que a Campo Forte pode ajudar a vencer essa lacuna. Victor, a dependência do Brasil em importações de fertilizantes é de facto um grande desafio, visto que 86% daquilo que é consumido no Brasil vem de importações. A Campo Forte se posiciona como uma solução estratégica para diminuir essa lacuna, especialmente ao focar na produção de fertilizantes a partir de resíduos orgânicos, que já existem nas nossas operações aqui no Brasil. Esta abordagem não só contribui para uma estratégia de aumentar a autossuficiência do país, mas também promove uma agricultura mais sustentável. Atualmente, a Campo Forte já ocupa uma fatia significativa do mercado nacional de fertilizantes, especiais, organominerais e orgânicos, atendendo pequenos como grandes produtores. Nossas metas a longo prazo incluem expandir essa participação, investindo sempre em tecnologia, inovação, para aumentar a eficiência dos nossos produtos e a sua acessibilidade. Na nossa cadeia, nós também planejamos aumentar a produção e a distribuição em diferentes estados. Hoje, nós estamos atuando apenas em sete estados no Brasil, visando não só suprir a demanda interna, mas também, no futuro, podermos também explorar mercados internacionais. O nosso objetivo é, em última análise, reduzir a dependência de importações, fortalecer a cadeia de suprimentos nacional, oferecendo aos produtores brasileiros alternativas viáveis e sustentáveis que contribuam para a segurança alimentar global. Perfeito, Suzana. Você falou um pouquinho sobre sustentabilidade. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como que ela faz parte da atuação da Campo Forte. A sustentabilidade está profundamente enraizada na Campo Forte. Desde a produção de fertilizantes, onde nós fazemos o reaproveitamento dos resíduos orgânicos da JBS, até às embalagens sustentáveis que levam os nossos fertilizantes para os produtores. E as nossas embalagens de big bags são 100% recicláveis. Praticamos aquilo que nós falamos de sustentabilidade ponta-a-ponta. A sustentabilidade não está apenas na nossa estratégia de comunicação. Está na nossa estratégia de negócios, está na nossa maneira de ser, está no nosso DNA. Para além disso, nós conseguimos recentemente, há cerca de duas semanas, conquistámos o selo do IBD, que é uma certificação reconhecida internacionalmente, que atesta que nossos produtos atendam aos mais altos padrões de produção orgânica. E esse selo de confiança nos diferencia também no mercado e nos aproxima ainda mais dos clientes que valorizam práticas sustentáveis. E falando um pouco mais, quando se trata da relação entre a escolha de insumos mais sustentáveis e a redução da pegada de carbono ao longo do ciclo produtivo, na minha perspectiva, é clara. Produtores que optem por fertilizantes sustentáveis têm um potencial significativo para diminuir sua pegada de carbono e isso ocorre porque insumos mais sustentáveis geralmente são produzidos também com práticas mais eficientes e ecologicamente conscientes, utilizando energias renováveis, desde a sua fabricação até o uso e descarte das embalagens. Por exemplo, falando um pouquinho dos insumos agrícolas orgânicos que nós produzimos, que são provenientes de fontes renováveis, esses insumos tendem a demandar menos energia e recursos naturais em sua produção, resultando em menores emissões de carbono que são associadas ao processo. Além disso, ao adotarmos também práticas agrícolas regenerativas como o plantio direto, a compostagem, a rotação de esculturas, os produtores podem aumentar também a sua capacidade de uso do solo, de sequestros também de carbono, contribuindo ainda mais para as reduções das emissões. Bem, em resumo, Vítor, a sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente em um mundo que enfrenta desafios ambientais cada vez mais complexos. Ao optar por insumos mais sustentáveis, os produtores não apenas reduzem sua pegada de carbono, mas também contribuem para a preservação do meio ambiente e para a construção de um futuro mais resiliente e equitativo para todos. Perfeito, Suzana. Falando um pouquinho sobre mercado agora, queria saber, na sua opinião, o que o produtor de soja pode esperar para a próxima safra, a 24 e 25, em termos de oferta de fertilizantes? Bem, essa é uma pergunta desafiadora no momento que nós estamos vivendo, Vítor. Bem, mas para a safra 24 e 25, os produtores de soja podem esperar um cenário e é o seguinte, este cenário é um cenário de ligeira tendência de aumento do preço dos fertilizantes por uma única razão. Porque nós temos o aumento do dólar, então impacta diretamente o preço dos insumos, nós temos hoje produtores que ainda não tomaram a decisão de compra de fosfatados e tem a lei da oferta da demanda, portanto, todo mundo corre para comprar, então o preço dos fertilizantes, principalmente fosfatados, aumentam. Com isso, tem uma questão também de planejamento que o produtor se precisa de planejar para a compra do fertilizante para garantir que tenha entrega, porque se deixar a tomada de decisão mais para a frente, provavelmente a capacidade produtiva dos misturadores e das fábricas pode ficar comprometida, o custo logístico também pode impactar no custo dos fertilizantes e tudo isso faz parte de uma tomada de decisão quando se opta e quando se olha a compra de fertilizantes. Quanto ao mercado de potássicos, grande parte desse mercado de fertilizantes potássicos já rodou, no entanto, existem algumas regiões cujas negociações ainda têm algumas negociações em aberto, mas falando um pouco da Campoforte, como é que nós estamos posicionados para esta safra? Principalmente, nós temos disponibilidade garantida, então nós nos preparamos, nos antecipamos na compra dos insumos para garantir para o produtor agrícola, portanto, se ele quiser tomar a decisão ainda de comprar fertilizantes fosfatados potássicos para o plantio da soja, nós temos disponibilidade de fertilizantes e produção, capacidade produtiva, para além disso, temos também uma frota dedicada, então, apesar de nós sabermos que os custos logística de frete mais próximos da época de plantio, eles ficam mais altos, se o produtor quiser receber, nós temos disponibilidade inclusiva de entrega antecipada, e para além disso, acima de tudo, quando nós falamos de patamares de preços, o importante para o produtor tomar a decisão é quando a relação de troca fizer sentido, sem deixar de postergar essa tomada de decisão, e portanto, para além do planejamento antecipado, acima de tudo, o produtor poder estabelecer parcerias estratégicas, relacionando-se com fornecedores confiáveis como nós, que garantam não só produtos de qualidade, produtos sustentáveis, entregues no momento certo, e com custo logístico competitivo. Em resumo, para a safra 24-25, estamos preparados para oferecer um fornecimento estável, e variado também de fertilizantes, com a tendência de preços cada vez mais para a frente de aumento, nós vemos agora a relativa semana passada, e esta semana, o aumento do preço da oreia, ajudando também você, produtor de soja, a otimizar a produção e alcançar melhores resultados. Mas pode contar com a Campoforte. Estamos preparados e com o produto disponível para atender você, produtor de soja. Legal, Suzana. Você falou de relação de troca, quando ela for favorável para o produtor, queria saber se você pode dar mais alguma dica para o produtor de soja, que ainda está aguardando para adquirir os fertilizantes e iniciar o plantio da soja em setembro. Bem, primeiro, é crucial escolher bem o fertilizante. Utilizar fertilizantes de alta qualidade, específicos, para as necessidades do solo e da cultura, neste caso da soja. Por exemplo, os fertilizantes da Campoforte são uma excelente escolha, pois são formulados para atender as necessidades nutricionais específicas da cultura e da soja. E são fertilizantes com macronutrientes, micronutrientes, micronutrientes e macronutrientes também secundários, para além de toda a tecnologia, para além da molécula orgânica que compõe os fertilizantes da Campoforte. Em segundo, um planejamento da adubação. Então, para além de tomar a decisão da compra, é preciso, também eu recomendo, um planejamento detalhado da adubação, que inclui garantir a aplicação correta de nutrientes em cada fase do desenvolvimento da soja. Portanto, um bom planejamento pode fazer toda a diferença na produtividade e na saúde das plantas. Terceiro, monitoramento climático. Nós vimos os impactos do clima na safra passada, portanto, 23-24, que impactou de maneira muito grave algumas regiões do Brasil. Então, acompanhar as previsões climáticas é outra dica importante. otimizar o momento do plantio com base nas condições climáticas pode evitar períodos desfavoráveis e garantir melhor desenvolvimento das plantas. Tecnologia em inovação, sempre. A sua utilização e conjugada na aplicação de fertilizantes tecnológicos sustentáveis, conjugada com uma agricultura de precisão, é fundamental, porque essas tecnologias permitem monitorar e ajustar as práticas de manejo, aumentar a eficiência e a produtividade. Investir em tecnologia é investir em melhores resultados, sem dúvida, para garantir melhores produtividades. E, por último, eu daria aqui também uma dica que é extremamente importante, que é capacitação e treinamento. Investir em capacitação e treinamento contínuos é extremamente vital no agronegócio e na agricultura. Manter-se atualizado com as melhores práticas e inovações. Então, o agro é um setor que todos os anos tem novas inovações, novas práticas e isso vai garantir estar sempre à frente, que o produtor esteja sempre à frente e preparado para os desafios do campo. Seguindo estas dicas que nós, Campo Forte, estamos dando, o produtor de soja poderá garantir um plantio de soja eficiente e sustentável, maximizando a produtividade e também a saúde do solo. Essas estratégias são essenciais para alcançar os melhores resultados na sua produção. Perfeito, Suzana. Só para a gente terminar, você já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você dissesse, detalhasse um pouquinho mais quais os riscos ou até vantagens a que o produtor fica submetido ao adiar as compras à espera de relação de troca mais positiva. Perfeito, Victor. Como eu comentei há pouquinho, então os riscos, os maiores riscos são aumentos de preços. Existe o risco de que os preços dos fertilizantes subam, o que pode, portanto, impactar e aumentar diretamente os custos de produção, bem como também o custo logístico. Disponibilidade limitada é um dos outros riscos porque a diada tomada de decisão de compra pode resultar em disponibilidade limitada dos produtos quando o produtor mais precisar. Atrasos no plantio. Se os fertilizantes não estiverem disponíveis e prontos na fazenda, na sua terra, para você poder adubar e fazer o plantio da soja, isso poderá impactar diretamente o seu resultado e a sua produtividade. Impactando diretamente em perdas de produção. e essas perdas de produção são impactadas pela falta de nutrientes no solo porque a soja não teve o fertilizante disponível para o plantio e, portanto, essa soja vai crescer menos nutrida apenas se alimentando dos nutrientes que existem no solo. E, para além disso, custos adicionais sempre, porque os atrasos e indisponibilidade podem acarretar-se sempre em custos adicionais como a necessidade de recorrer a fornecedores de emergência que normalmente praticam preços mais caros. Então, a decisão de adiar ou não a compra de fertilizantes deve ser tomada com cautela e, principalmente, baseada numa análise criteriosa de mercado dos riscos e das vantagens também envolvidas. Nós sabemos que é fundamental que o produtor busque informações confiáveis, faça um planejamento financeiro também adequado, implemente estratégias de gerenciamento de riscos e, assim, dessa forma, é possível que o produtor minimize os impactos negativos e tomar decisões mais assertivas. Portanto, garantindo a sustentabilidade e produtividade da safra. Perfeito, Suzana. Acho que a gente conseguiu englobar bastante coisa e deixar o produtor bem preparado para essa próxima safra. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, Victor. Foi um prazer estar aqui neste podcast do Soja Brasil e poder contribuir com algumas dicas para poder auxiliar o nosso produtor de soja, o produtor brasileiro agora nesta safra que se aproxima aí e que seja um sucesso. se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio do podcast Soja Brasil. Até mais.